Saudações Elite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu avô, sou Caio Nobre Meus amigos, vamos falar aqui hoje no canal de mais um rumor aí, mais um negócio acerca dos 30 anos de Mortal Kombat que saiu recentemente que, olha, eu espero, espero que isso não seja real embora as chances disso acontecer sejam boas por conta do lugar que esse rumor saiu aí que é relacionado a um bundle que pode chegar aí pros 30 anos da franquia, entendeu? Então, se você tá curioso de poder saber o que que tá acontecendo, rapaz, já deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, vocês nos ajudam demais o YouTube tá complicado, não tá entregando vídeo pra ninguém então o que vocês puderem aí, pessoal, compartilhar o vídeo com seus amigos nas redes sociais deixar o likezão aí também e principalmente ativar o sininho com todas as notificações mesmo que não funcione algumas vezes porque o YouTube tá assim, né? Vocês já ajudam a gente demais com esses processos, entendeu? Então, bora lá dessa forcinha pra gente e lembrando, pessoal, que está chegando aí a Brasil Game Show 2022 no mês de outubro entre os dias 6 e 12 do mês de outubro, tá? Serão 7 dias aí, vai ser o maior evento de todos da BGS que antes eram 5, agora passou a ser 7 teremos lá o BGS Talks, teremos campeonatos também lá pra poder acompanhar e principalmente nós do Melu estaremos lá todos os dias poder dar um abraço em você, querendo inscrito, caso você esteja lá no evento também então vai ser bem legal e bora lá, meus amigos, comentar aqui sobre o que está rolando primeiramente, vamos fazer aquela introdução só comentando que os 30 anos de Mortal Kombat é uma coisa que a gente está esperando aí há um bom tempo, desde que o Edbum começou a fazer postagens lá no Twitter sobre bastidores do Mortal Kombat 1 e tal e nós tivemos aí, pessoal, o Mortal Kombat Legends Snowblind sendo anunciado com o trailer tudo bonitinho, como está aparecendo na tela pra vocês ainda não temos data de lançamento oficial revelada, tá? mas os rumores apontam pra um lançamento desse filme no início ali do mês de outubro, por volta do dia 11, do dia 12, alguma coisa do gênero, tá? a gente ainda não sabe muito bem, a gente tem que esperar aí a Warner fazer um pronunciamento oficial, quem sabe com mais um trailer e aí eles tragam essa data pra gente só que aí, cara, o que rolou, o que está rolando agora que surgiu recentemente na internet é o seguinte, meu povo apareceu na Amazon UK um bundle aí que eles estão dizendo que chegam agora no final do mês de setembro que, eu vou trocar aqui a tela pra vocês verem é um bundle juntando aí Mortal Kombat 11 como vocês podem ver aqui agora na tela junto do Mortal Kombat 2021 que foi o filme que foi lançado ano passado e tal e aqui tem uns dizeres, né? aqui ó, o Ultimate Bundle do trigésimo aniversário da franquia Mortal Kombat que inclui aí Mortal Kombat 11 e o filme também aqui no site da Amazon nós temos algumas informações que dizem que ele deve chegar por volta do dia 26 de setembro como vocês podem ver aqui nas informações, entendeu? só que aquilo, pessoal isso daqui eu ainda considero rumor mesmo que esteja no site da Amazon porque até agora a Warner não fez um pronunciamento oficial pra poder confirmar que isso daqui é verídico mesmo ou não saca? então a gente tem que tratar isso daqui por enquanto como rumor e especulação e ainda assim tiveram algumas pessoas no Reddit onde isso aqui também saiu o pessoal tava discutindo a respeito, né? dizendo que além desse bundle aqui, né? como vocês podem ver algumas imagens aqui, ó que trazem os dois filmes inclusive, mano, esse steelbook aqui, ó que eles devem trazer pro filme e tal que vai ter o jogo aqui dentro também eu achei bem bonito sendo bem sincero pra vocês e o que as pessoas estavam dizendo é que junto deste bundle eles trariam também skins dos personagens do filme para o Mortal Kombat 11, tá? e aí a gente chega no ponto que eu trouxe lá no início do vídeo porque que eu quero que esse rumor, velho não se concretize primeiro ponto porque nos 30 anos de Mortal Kombat a gente já discutiu isso aqui várias vezes no canal, cara eu gostaria de ver aparecendo algum jogo, velho uma coletânea aí com jogos antigos refeitos ou como a Capcom tá fazendo recentemente com suas coletâneas aí só de trazendo jogos como a gente conhece algumas adições ali como controles fáceis e tudo mais poder ficar mais tranquilo o pessoal modos de dificuldade moda online com rollback netcode aí pra gente poder aproveitar o online ali jogar com a galera, sabe? eu acho que se a Warner e a Netherrealm fizessem algo nesse sentido seria muito da hora pra poder comemorar os 30 anos, sabe? eu ainda preferia que eles fizessem um remaster algum remake alguma coisa do gênero dessa coletânea e trouxesse ela com esses recursos pra gente mas se eles seguissem o mesmo caminho que a Capcom fez com o Capcom Fighting Collection por exemplo que a gente trouxe inclusive conteúdo aqui no canal e ficou bom pra caramba eu acho que muita gente aí que teve oportunidade de pegar essa coletânea e jogar e tudo mais curtiu bastante eu principalmente eu acho que seria o melhor caminho a seguir entendeu? pra não deixar esses 30 anos passarem em branco mas como vocês viram aí nós temos aí o Mortal Kombat Legends Snow Blind né? que já vai chegar aí como um conteúdo para os 30 anos já que ele deve lançar no mês de outubro eu acredito e aí nós temos esse bando aqui que entra o segundo ponto né? o primeiro ponto foi que eu gostaria que eles trouxessem jogos uma coletânea aí pra poder comemorar os 30 anos o segundo ponto cara é o seguinte eles trazerem pra gente um bundle de comemoração desses 30 anos com um jogo que já tá morto morto que eu digo no sentido assim pessoal ele não tem mais suporte entendeu? não tem mais balanceamento a Warner barra NetherRealm ali fecharam os olhos pro Mortal Kombat 11 mesmo e tão focando no seu próprio jogo então pra mim o jogo tá morto embora tenham pessoas que jogam ainda eu curto o jogo apesar dos problemas dele e tal mas ele realmente já foi dessa pra uma melhor porque a NetherRealm não tá dando mais suporte pra ele e aí nós temos também um filme que foi lançado no ano passado que embora ele tenha ido bem ali no HBO Max e tudo né conseguiu faturar bastante ali pra Warner em termos de assinaturas porque o filme atraiu muita gente pra esse serviço as críticas dele já não foram tão boas assim entendeu? o filme decepcionou muita gente e aí eles me pegam o Mortal Kombat 11 que é um jogo que não tem mais suporte e junta com um filme que não teve assim um desempenho tão bom no ano passado pra poder vender os dois juntos cara eu acho que esse tipo de conteúdo sendo mídia física e tal agradaria muito quem gosta de colecionar esse tipo de coisa entendeu? ter a mídia física ter ali o steelbook tudo bonitinho e tal mas eu tenho certeza que tem muita gente que não vai comprar esse negócio porque justamente ficou com o gosto amargo aí por conta do filme que teve muita gente que não gostou e já tem muita gente que não tá mais jogando tanto assim o Mortal Kombat 11 e não vai tá afim de pegar o negócio pra poder jogar agora inclusive o filme do Mortal Kombat aí a gente já pode assistir no HBO Max entendeu? o jogo também deve ter muita gente que já pegou promoção dele e tal do Mortal Kombat mesmo que não seja Ultimate mas já rolou a promoção do Ultimate também então assim realmente vai ser mais um item pra quem quiser colecionar e eu acho isso um desperdício de uma data tão importante pro Mortal Kombat assim que são esses 30 anos então por isso que eu falo que eu espero que isso daqui não seja real embora esteja no site da Amazon galera porque assim se eles trouxerem esse bundle o Mortal Kombat Legends No Blind e ainda vier aí algum jogo uma coletânea algum do tipo vou ficar muito feliz cara beleza eu provavelmente não vou adquirir e tal vou querer focar ali no jogo comprar o jogo tudo certinho pra poder aproveitar mas se não vier nada e for só esse conteúdo aqui mano aí realmente eles vão dar uma cagadinha no negócio porque numa data tão importante eles vão trazer um bundle com um jogo morto pra gente e um filme que foi bem duvidoso por parte da galera isso que é complicado saca meus amigos e eu espero que caso isso daqui aconteça embora essa arte essas coisas que eu mostrei aqui pra vocês não me pareça ser falso mas a gente ainda tem que esperar uma confirmação da Warner espero que eles pelo menos tragam alguma coisa relacionada aos jogos aí porque se não meu amigo vai ser uma decepção tão grande e a gente vai ter que ficar esperando realmente o final do ano aí alguma coisa do gênio pra poder ver um anúncio de um jogo novo da Netherrealm que eles estão trabalhando aí ou quem sabe eles aproveitem e mostrem esse negócio no mês de outubro também não sabemos então agora eu quero saber de você aí querido espectador que tá assistindo agora o que vocês acham disso daqui pessoal por esse bundle estar no site da Amazon vocês acham que pode ser falso vocês acham que por ele estar nesse site isso torna isso aqui ainda mais verídico vocês ficam animados com esse tipo de coisa aqui entendeu eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí embaixo nos comentários eu vou ficando por aqui e novamente pessoal não se esqueçam de deixar o seu likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra dar aquela força marota aqui no canal porque realmente o YouTube tá foda não tá entregando conteúdo pra galera então sempre fiquem ligados aqui por volta de meio dia uma hora e a noite também sete sete e meia ali pras nossas lives pra vocês não perderem os nossos conteúdos beleza pessoal então vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo aí até mais e uemos meus amigos tchau tchau